Olha o time do Corinthians chegando no Romarinho! GOOOOOOOL! Combrança do Alex, bola lá pra dentro da área, tentou desviar o Jorge Henrique. 2011, campeão brasileiro. 2012, Libertadores. Essa é pra vocês, ó. Essa é pra vocês. O troféu que faltava pra alegrar nossa torcida, os corações bateram mais forte nessa partida. Somos os campeões, pega a caneta e anota, único brasileiro da história sem derrota. Hoje o Brasil inteiro era corintiano, impulsionado por mais de 30 milhões de manos. Guerreiros no gramado foram nossos jogadores, e mereceram ser campeões da Libertadores. Deportivo Tachi no time e no nacional, ninguém acreditava no Corinthians na final. Mas veio o Cruz Azul, Zemelec e o Vasco, Timon como na final de 2000 foi seu carrasco. Os meninos da vila, ficaram no caminho. Neymar parou no Ralph, Ganso parou no Paulinho. Riquelme falou muito, mas ficou caladinho. Pós-nula, bamboneira, quem brilhou foi o Romarinho. No 4 de julho, independência americana, Emerson fez feliz toda a nação corintiana. Paca embolotado, mundo todo assistiu, O Coringão trazer mais um caneco pro Brasil. O Boca ficou quieto, a festa é dos loucos, O Chelsea que se cuide, pra essa hora falta pouco. Salve o Corinthians, campeão dos campeões, Enchendo de orgulho sempre os nossos corações. Aqui tem um bando de loucos, Louco ou por ti Corinthians? Pra aquele que acha que é pouco, Eu vivo ou por ti Corinthians? Eu canto até ficar rouco, Eu canto pra te empurrar. Vamos, vamos meu timão, Vamos meu timão, não para de lutar. O Cássio, Júlio, César, sempre fechando gol, Bola passou da zaga, mas por eles não passou. O Alessandro, Fábio Santos, dominando as laterais, Alex e Danilo, pesadelo dos rivais. O Elder Edenilson, William e Chicão, Junto com Jorge Henrique deram o sangue no timão. O Wallace, Lee Edson, Castanho nunca desiste, Elton Douglas e Claro, obrigado mestre Tite. Invicto na América, dezembro no Japão, 23 vão levar 30 milhões no avião. Corinthians vai trazer de presente de Natal, O título do bicampeonato mundial. Corinthians é o time com mais acesso no YouTube, O amor da torcida fez Ronaldo mudar de clube. Aqui tem um bando de loucos vibrando na arquibancada, Torcida do timão pra sempre a mais apaixonada. Aqui tem um bando de loucos, Louco ou por ti Corinthians? Pra aqueles que acha que é pouco, Eu vivo ou por ti Corinthians? Eu canto até ficar rouco, Eu canto pra te empurrar. Vamos, vamos meu timão, vamos meu timão, Não para de lutar. Aqui tem um bando de lutar. Aqui tem um bando de loucos, Louco ou por ti Corinthians? Pra aqueles que acha que é pouco, Eu vivo ou por ti Corinthians? Eu canto até ficar rouco, Eu canto pra te empurrar. Vamos, vamos meu timão, Vamos meu timão, Não para de lutar. Uh! Uh! Uh loop, uh loop. Outside 지도 Legenda Adriana Zanotto